Olá pessoal, me chamo Letícia, sou corretora de imóveis aqui da DeFabra e hoje vim apresentar para vocês essa opção de sobrado, localizado no bairro Nossa Senhora de Lourdes, aqui pertinho do loteamento Green Park, o novo loteamento da cidade. São quatro opções que nós temos aqui de sobrado e hoje eu vou apresentar para vocês. Iniciamos aqui pela entrada então social com uma porta de vidro, um acesso principal, já a entrada com paver, garagem para dois carros, uma já fechada, aqui nesse espaço também cabe mais um carro, com um portão eletrônico. Este sobrado dispõe de 108 metros quadrados de construção, vamos entrar aqui para conhecer. Com o acabamento aqui da parte inferior, com piso laminado, aqui nós dispomos da sala, sala, esse conceito é fechado, o que deixa o espaço da cozinha aí um pouco mais compacto, né? Aqui na cozinha nós temos acesso à parte dos fundos da casa, com a lavanderia, um espaço aqui para ampliação, para projeção de uma área de festas, para fazer aí uma área gourmet, aqui o espaço da lavanderia, que também pode ser fechado, pode fechar com vidro aqui. Vamos para mais um detalhe aqui na sala também, também com o lavabo, o acabamento em gesso, vamos subir lá conhecer a parte de cima então, também com o porcelanato aqui diferenciado, branco, bem bonito. Aqui na parte superior então, como vocês podem observar, não dispõe do acabamento do piso, que fica a critério então do cliente, né? A opção de porcelanato, vinílico ou aquele amadeirado, né? Aqui na parte superior então, um dos diferenciais é uma suíte. Aqui vocês podem ver uma suíte, fica de frente com a sacada. O Douglas vai mostrar aqui a sacada, a vista que tem para o novo loteamento ali, tem uma vista num lugar bem tranquilo, bem sossegado, para quem busca aí um lugar tranquilo para morar. Aqui na parte de fundos então, dispomos de mais um quarto. O Douglas vai estar mostrando aqui também o banheiro social já com todos os revestimentos, acabamento. com a parte aqui já em granito, na parte do box, né? Já para estar colocando aí a opção do blindex, pode ser colocado até o teto, né? Que são as novas tendências. E aqui na parte da frente, mais um quarto. O diferencial então desse sobrado são os dois quartos, mais uma suíte, né? Que hoje é um diferencial aí, pela questão mesmo do valor dele hoje, que está aí bem interessante para o mercado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí